Fala galera, mais um vídeo aí pro canal, Reino Biggames falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo Bombapete atualizado Essa é a versão do Mundial, né, com o Palmeiras perdeu e tal Se eu não me engano, essa aqui lançou um dia antes do Mundial começar, então vamos aqui na opções Opções não, editar, vamos ver se tá atualizado Galera, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho do vídeo todo dia e lembrando que o download tá na descrição Deixa eu ver como tá a face dos jogadores e tal, brasileirão Vasco não, porque eu não entendo do Vasco, enfim, deixa eu ver aqui o Flamengo, Arthur Ribeiro tá parecido, Bruno Henrique não Gabigol padrão, Michael não, Vitinho, Pedro Rocha, Pedro Caralho mano, olha o Pedro, as faces tão bem É, o olharão tá parecido, o Gerson, acho que aí tem algumas faces tão muito boas Mas é aquilo cara, é Bombapete, a Bombapete é inferior a pés e a questão de gráfico Mas o que importa aqui, caralho mano Mas o que importa aqui é que esteja atualizado, né Ninguém joga a Bombapete por causa de face, né, acredito eu Deixa eu ver como tá o time do Inter, vamos torcer pro Inter perder na próxima partida Vamos ver aqui O Patrick tá igual, tá vendo, tem algumas faces que tão muito boas, né Pô, o Galhardo tá parecido, tem umas faces que são muito boas, mas a Bombapete e a parada é muito O que o Alessandro não se aposentou ainda não, filho Enfim É, Santos Marinho, mais ou menos Solteiro, Caio Vamos passando, ó O que importa é que esteja atualizado, né Então o time está aí É, esse aqui tem eliminatórios da Copa, mano Vou mostrar aqui pra vocês, ó Eliminatórios da Copa de 2022, ano que vem, mano O tempo voa, rapaziada Fazer uma mistura aqui, Rapidex Só que agora, né, eu vou jogar na dificuldade máxima Vou tomar um sacode, mas ok Eu sempre jogo com o time brasileiro, né, cara Hoje vamos variar Vamos botar um Brasil Não, mas vocês querem ver o time brasileiro, né Não tem jeito Ah, então Próximo jogo Vamos Vamos contra o Inter, vai A camisa do Inter só tem camisa que confunde, mano Vou jogar de preto, então Vou botar uma dificuldade máxima Tem que jogar com 3, né Mas enfim, vamos lá Lembrando que o link está na descrição Deixa eu mexer aqui Está tudo certo, né, Pedro Deixa eu botar o Pedro Tem a caixa Deixa eu ver o time, Gabriel Everton, Ribeiro, Rascaeta Melisa Está certo Último titular, vamos embora Vamos lá, rapaziada Vamos lá, vamos lá Rola a bola Está na última dificuldade, hein, rapaziada Não sei se vamos sair bem não, hein Sabe que eu não jogo isso aqui com o Freco Oh, Rascaeta Bateu Podia ter sido falta ali, né, mano Vai dar uma cobrança direta Vamos lá Que é nóis, que é nóis Ô, juiz Isso aí foi falta, mano Vamos lá, vamos lá Faz abertura Para um espaço muito mais Lino aqui para jogar Pega a bola, Gerson Vamos lá E, ó, já leu o porta-luz ali Ah, qual foi, mano Bastas, zaga Não, ainda não vai fazer bom, não Começamos com pressão Beleza, beleza Vamos lá Mas se vocês querem mais vídeo, tá Vocês sempre gostam quando eu posto bombapete Bora Ah, mano Calma Trabalhar a bola E esse é caixa, hein Calma, calma Que é nóis, que é nóis Calma Calma, calma Isso Não Aí tu fodeu o time Aí fodeu o legal Ok O Henrique Hum É, agora tá equilibrado, mano Sente diferença na hora Apesar de eu não jogar isso, né Mas vambora Eu jogo isso aqui quando eu gravo Eu sei que vocês gostam Lembrando que eu sempre jogo Eu sempre jogo no emulador, tá Sempre jogo no emulador de Play 2 no PC Esse aqui é a ISO Tá na descrição Bora Ai não, não Aí, mano Tá disputado, mano Geralmente sempre começo fazendo gol, mano Nos primeiros minutos Tá equilibrado Bora Não, Isla Levanta que tu já fez merda no último jogo Não, 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 não Caralho, mano Tá vendo que ele chutou mal Vambora Não, não, não Vai dar meu gol Lembrando que o Boba Pet Ele é mais focado No time brasileiro Ah, foi nada Em time brasileiro, né Botar aqui um espanhol O time da Inglaterra Não vai tá Não sei se vai tá muito atualizado Hoje Isso aí foi falta Meu filho Ah, que isso, cara Tava indo na minha direção Vamos lá Vambora Sobe So Ah, mentira Na trave, maluco Pô, o zagueiro parecia ali que ia chegar primeiro que eu, mano Calma Calma, calma que é nóis Isso, volta a bola Trabalha a bola Vambora Fazer um gol de fora da área, mano Calma, calma Vamos, Ft Eu sou mais tu O Patrick é O Patrick é Eu queria o Patrick no Flamengo, mano Pô, joga muito Vambora Calma Isso Passa Ô, Juizão Caralho Opa Calma Nossa vez de botar pressão Vamos lá Calma Ih, fodeu Não, não, não O Patrick é foda, mano Não, não, não Vem goleiro Ai, caralho Calma, calma Trabalha a bola Isso É, galera O bagulho tá aqui Vai, um, dois Passa, passa, meu querido Ai, foda Vai, Gabigol Uh Calma 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 Aqui, filho Ó Moleque Tirou tinta, mano Vem, vambora É equilibrado Tô gostando Sai, 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 sai Tira, tira Aí A bola aí Vambora Aperto não, né Encosta Muita bola, meu querido Foi falta, Juiz Isso aí, ó Arrascaeta É caixa, moleque É caixa Gol Caralho, mano Quase Esse passe Era caixa Fica o primeiro tempo Você pode perceber Que ele não tá narrando, né Eu achei que ele ia narrar Não tá narrando, não, mano O jogo tá mudo Agora Eu só falei isso Ah A narração voltou Aí parou Ah Não, a narração tá Agora voltou No primeiro tempo Tava sem narração Eu tava estranhando Vai, filho Narra isso aí Ele não narra não, mané Ele só narra nos primeiros minutos Aí fica um silêncio do cacete Bora Opa Ai, meu filho Graçado, mano Caralho Interrompeu tudo, mané Arrascaeta Arrascaeta Acho boa sair Caixa Calma Nossa Nossa Caralho PS Vita, mano Você é louco Passa, filho Abre lá, mano Arrascaeta Ah Garoto Vamos lá Vamos lá 1x0, hein Só pra sair no gol Pra voltar a narrar, né É caixa, moleque Vem Uh Dá uma caneta nele Oh, moleque Não Ah Impedido, mano Bobeira Vai, bolão Gabigolento demais Cara, teve um bom apete que o Gabigol tava rapidasso, mano Se não me engano, era a versão de janeiro Pô, de volta falando de perdimento, cara Já passou Nada E perceba pela reação da torcida Na medida em que começa a tocar muito a bola O Gabigol fazendo a limpa Foi falta, pô Óbvio Limba Um gol O goleiro mão de quiabo Mão de quiabo Vambora Pior que ele chutou em cima do goleiro, mano Nossa De peito De peito, mal vacilão Caralho, mano Não, meu filho Vai tocando bola Tão chegando Tão chegando Tão chegando Mas tá 2x0 Acho que ele não empata, não Você queria começar A apelar, né Ok, deu certo O Gabigol Não Calma, calma Vamos, Gerson Calma, filho Isso Vem Um Abre lá Abre, filho Isso A passagem dos jogadores no Bombapack são muito ruim Caixa 3x0, mano Isso é louco Pensei que ia tomar uma sacode, mano Botei no último nível Falta 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 Amigo Vai tocando bola Ele é meu querido Pedido Bora, vambora Sobe, mano, tá todo mundo na esquerda, mano Vai lá, ela passa Jogadores não entendem no bombapete ainda não, mano Ô, meu filho Vapo Quase, mano Vamos lá, vamos lá Vai acabar, ganhamos já Mas vocês viram que a face A face de alguns jogadores estava boa, mano Outras não, mas tá atualizado Lembra que o link tá na descrição pra quem quiser baixar Não, não, não Ei, é o gol de goleiro Não, não, não Ai, 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 ai Tá de sacanagem, né Fazer um gol de cobertura, acabando o jogo Acaba essa porra aí, juiz Então é isso, galera Comenta o que vocês acharam Deixa o like aí Se inscreve, tipo, seu link é vídeo todo dia Beleza, galera? Link original tá na descrição pra vocês baixarem É isso aí, até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau